Programa Paulo Navarro, oferecimento Simfaz Fisco. Em casa, no trabalho, depois do Cooper, eu não abro mão da qualidade da água que bebo. A preferida é a Engar. Análise da Fundação Ezequiel Dias em nove marcas de águas minerais comercializadas em Minas Gerais comprovou que, de todas, a Engar apresentou o menor teor de sódio. Por isso, não basta ser mineral, tem que ser Engar. Bem, gente, neste bloco do programa, eu vou conversar com Alexandre Piquet, mineiro de Belo Horizonte, residente há anos, advogado em Miami, renomado, reconhecido, mas ele vai falar da melhor forma de você mandar dinheiro para os Estados Unidos, através da Law Farm. Melhor do que eu falar, é rodar o VT, está com você, Alexandre. Olá, amigos, começa agora mais um programa Investindo na América. Hoje vamos esclarecer mais uma dúvida recorrente aos brasileiros que desejam fazer negócios, morar e trabalhar nos Estados Unidos. Fiquem conosco. Música 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 É meu filho que mora nos Estados Unidos. E aí, filhão, tudo bem? E aí, pai, tudo certo? Estou te ligando para dizer que a faculdade é muito maneira, mas, acabei descobrindo que vou ter que comprar uns livros a mais. Tá, e o dinheiro que você tem, dá para comprar todo esse material? E o aluguel do apartamento, está tudo certo? Não, relaxa, em relação ao apartamento está tudo resolvido. Mas, eu abri uma conta aqui e vou ter que pedir uma ajuda sua financeira. Tem como você me ajudar? Claro que sim, filho. Eu mando essa semana ainda. E se cuida, hein? E se precisar de mais alguma coisa, você me liga, tá? Fica com Deus e um beijo. Valeu, pai. Beijo. Doutor Alexandre, eu preciso mandar um dinheiro para o meu filho nos Estados Unidos. Como posso fazer isso? Existem várias formas de se enviar recursos para os Estados Unidos. Hoje em dia, é uma operação simples e desburocratizada. O único imposto que vai ser pago é o IOF, de 0,38%, em cima do dólar comercial no dia da remessa. Você precisa ter uma conta de pessoa física, sua própria, nos Estados Unidos, para que essa remessa possa ser feita com uma disponibilidade no exterior. Ou uma pessoa jurídica, que você possa comprovar por que está enviando o recurso, se é pagamento de uma fatura, se é depósito para a integralização de capital ou investimento. Ou então, um contrato de compra e venda de imóveis. O Banco Central, ele apenas exige que esse contrato seja traduzido e consularizado. Mas esse é um processo que a maioria dos bancos de câmbio hoje podem fazer rapidamente. O banco só quer saber para onde está indo o recurso. E, obviamente, que você tem que declarar no seu imposto de renda declaração de bens no exterior no início do ano, que você enviou aquele montante e onde ele está. Ele está em cotas de empresa, ele está na sua conta pessoa física, ele está na sua conta pessoa jurídica. O banco que recebe esse recurso lá, ele simplesmente tem que receber a informação e reportar para o governo americano de onde está vindo, qual é a origem do dinheiro. Se não tem origem ilícita, ele faz uma entrevista que se chama o Patriot Act. Não existe valor máximo para envio de recurso ao exterior. Desde que você tenha condição no seu imposto de renda, o que os bancos chamam de lastro, desde que você tenha isso declarado no seu imposto de renda, que você recebeu esse recurso através de trabalho, através de investimento, através de herança, através de venda de um imóvel, simplesmente precisa ter origem. Se tiver origem, não existe limite diário nem anual para esse envio. Se você tiver o limite suficiente, lastro no seu imposto de renda para comprovar que aquele valor tem origem, pode enviar no mesmo dia, qualquer que seja o valor, e em 48 horas estará na conta lá. Hoje em dia, a maioria dos bancos tem esse convênio com os bancos brasileiros e eles conseguem abrir as contas correntes lá de pessoa física à distância. O governo brasileiro só quer ver isso na sua declaração do BACEN e na sua declaração de imposto de renda, na declaração de bens no exterior. Se for enviado um recurso, ele tem que aparecer no imposto de renda e a origem do recurso também tem que estar no imposto de renda. Se essa operação for casada, não existe problema nenhum, vai pagar o 0,38 de OF em cima do dólar comercial fechado no dia da remessa. E chegamos ao fim de mais um programa Investindo na América. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, porque na próxima semana voltaremos com mais informações, esclarecendo dúvidas sobre o tema tão recorrente de quem quer fazer negócios, morar e trabalhar nos Estados Unidos. Abraço e até mais! Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, 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 O Emir Kadar, filho de Emir Kadar, Emirzinho, filho de peixe, peixinho é, mas a gente que acompanhou toda a sua gestão do Literalmente Grande Salul, a gente sabe que você trabalhou pela valorização do setor, pela valorização do próprio empresário, e você deixa hoje um legado e que tem continuidade exatamente da sua administração, uma figura, não diria a sua altura, porque ele é um pouquinho menor que você, mas é uma grande figura, atento e ciente aí, exatamente pelo que herdou do pai, de toda a trajetória, de todas as necessidades do setor. Estou certo, Jair? Certíssimo. Eu acho que é muito importante, é importante essa democracia, esse rodízio, passar por uma pessoa nova, com vontade, com força, capacidade, e eu acho que está muito bem entregue, inclusive porque vem de uma sucessão de uma família do Emir Kadar, que fez uma bela gestão aqui anteriormente, e aí vamos para frente para mais três anos dessa labuta nossa aí. E deixa, dá continuidade ao que você plantou aqui também, não é? Eu acho... Deu continuidade de outros, é mais, não é? Sim, ele estando na diretoria conosco, agora assumindo a presidência, realmente é uma continuidade muito importante. Agora, mais do que tudo, é uma continuidade de grandes presidentes que a Casa teve. Eu acho que eu tenho que citar, se eu tivesse que citar, teria que citar todos, não é? E eu acho que essa continuidade é importante, sempre visando melhor para a construção pesada no Estado de Minas Gerais. Qual o grande desafio da sua gestão e o que o Emizinho tem pela frente aí? Paulo, toda gestão, quando se inicia, tem grandes desafios. Você pega coisas... Diferentes, você pega coisas que outros fizeram bem e tem que melhorar. E situações econômicas e conjunturais diferentes que você tem que dominar. E o Emizinho, eu acho que está capacitado para fazer isso com maestria. A gente espera isso dele, sem dúvida. E eu estarei ao lado dele, quando ele quiser, quando ele precisar. Mas eu falei para ele, lá do meu escritório, aqui manda ele, eu respeito. Retiro de cena com categoria, mas estarei sempre no apoio dele. Prazer em vê-lo, parabéns aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Fizinho, filho de peixe, peixinho é? Eu acho que nem sempre, mas eu acho que pelo menos eu e meu pai, a honra, acho que não é dele, é minha. Para ele pode ser um prazer, mas para mim é uma honra alcançar um cargo que ele ocupou com tanta maestria. E se eu fizer, pelo menos igual o que ele fez, já é um êxito enorme para mim. Você está pegando o sindicato, um momento delicado da economia, da política e dando continuidade, algo literalmente grande, esse presidente aí. Como é que é essa missão aí pela frente? A missão nossa é, o Alberto foi um grande presidente, ficou seis anos, eu estava com ele na vice-presidência rodoviária, mas a missão agora é maior, a gente sabe das dificuldades, mas estou preparado, sou uma pessoa que já está aqui há muito tempo, sei dos desafios e me preparei para isso. Relação, iniciativa privada e com governos? Não, a relação tem que sempre ser uma relação harmoniosa, a gente precisa de estar sempre próximo ao governo, que é o nosso contratante principal e eles precisam da gente para ter as obras deles concluídas nos prazos certos. Então a relação é sempre uma relação boa, de respeito e a gente é a nossa linha de conduta. A valorização do profissional é meta também sua? É missão também? O profissional é a alma disso aqui, sem isso aqui a empresa só existe pelas pessoas que estão nela. Então o profissional é sempre muito valorizado e o Cepote preza por isso e cada dia vai prezar mais. Eu sei que através de sua mãe e em outros tempos, sempre do seu pai, tinha um trabalho social que até hoje faz parte da pauta de vocês. O Cepote a cada dia começou com a minha mãe, que foi a criadora desse projeto, na época do meu pai foi presidente, mas hoje o projeto é enorme, ajudamos comunidades carentes, temos projetos sociais também, culturais, temos a corrida de Cepote, corrida de kart, ajudamos... A adoção da Praça JK também começou lá na época do meu pai e hoje é uma coisa que a população respeita. Então eu acho que o Cepote é muito mais do que um lugar para as empresas defenderem seus objetivos, é uma casa que defende os direitos e deveres das associadas. É uma casa de cultura, social, você vê a própria sede, é uma sede ecologicamente... É uma valorização artística aqui. Aqui nós temos arte, nós temos um auditório maravilhoso, então assim, eu acho que o Cepote cresce cada dia mais... É a missão? Não, a gente tem várias missões, eu acho que uma se completa, as vão se completando e uma delas, sem dúvida, é a parte cultural e social. Por fim, quantos associados, para quem é leigo, quem não conhece o trabalho de vocês, tem na cabeça aí? Sim, tem de qual, né? O Cepote hoje são 312 associados, dos diversos tamanhos, pequenos, médios e grandes. É que também de abrangência de diversos setores, quais são eles? Hoje o Cepote abrange o setor rodoviário, obras de artes especiais, são as pontes, o urbano, saneamentos e edificações. Parabéns, sucesso aí, obrigado. O Cepote hoje é o Cepote hoje. Para Helena e Emir, esse filme você se conhece, sobretudo, eu conheci o seu trabalho, o seu trabalho social, exatamente aqui no Cepote, que hoje aí abraça muita gente necessitada, sobretudo aqueles trabalhadores ligados ao próprio Cepote. Emílio, ex-presidente, começar com você, independente aqui da defesa, filho de peixe, peixinha? Eu acho, ele é muito corajoso, porque numa época difícil dessa, eu conversei com ele antes, mas ele falou, pai, é minha vez, eu vou enfrentar com toda dificuldade que eu sei que está passando o país, eu acho que eu tenho condição de fazer esse trabalho e vou fazer, eu então estou aí dando a maior força a ele e feliz. Estamos muito felizes com esse lugar que ele alcançou e que ele tem certeza que pela sua capacidade ele vai fazer uma boa gestão. Quem quer mais coruja? Emílio ou Marilhão? Eu acho, Paulinho, que na verdade são os dois. Porque eu acho que para mim hoje, o dia de hoje é muito especial. Porque o máximo que uma mãe e um pai podem dar a um filho é um diploma. Do diploma para a frente, ele tem que ir pelas pernas dele. E é atingir o que o Emirzinho está conseguindo atingir no dia de hoje, nessa noite, o cargo de presidente do sindicato. É uma coisa de muita responsabilidade. Fora o orgulho para mim e para o Emir, mas para ele é uma coisa de muita responsabilidade. diante de um setor que está sofrido, num país numa hora muito difícil, que as portas de muitas empresas estão fechando, porque eles não estão conseguindo sobreviver. Mas eu tenho certeza, com o gás novo, com a nova visão do Brasil, com os novos pacotes, nós vamos conseguir superar essa fase. Está falando o presidente. Está falando... Porta voz da família. Parabéns para vocês. Estou de bom, gente. Brincou a Rivera aqui, o João Jaques, novamente aqui na diretoria. E uma diretoria que já nasce com um caminho traçado, conhecido pelo menos, né? Que é exatamente filho de peixe, estou brincando aqui de peixinho, é? Mas é uma história, é literalmente em casa que o Emirzinho assume essa direção, junto com você, na diretoria de planejamento e desenvolvimento. Normalmente, a maioria da diretoria já é antiga na casa, que isso é importante ter uma continuidade, né? Então, a transição foi super tranquila. O Alberto, o Emirzinho já fazia parte da diretoria, então não tem muita mudança de rumo, não. Cada um tem um pouco de diferença, um jeitinho aqui, outro ali. Mas o normal é... o principal fica sempre no mesmo rumo. Dá para planejar e dá para desenvolver dentro desse contexto econômico, social do país, político do país? Pergunta difícil, hein, Bob? Eu tenho que apertar. Mas é... realmente está difícil. A gente tem reduzido muitos custos aqui na casa também, reduzido o que pode, né? Porque o momento está muito difícil, né? Os empresários hoje têm a consciência do momento. Com certeza. Sabem o que é apertar o cinto. Com certeza. O próprio Alberto já vem alertando eles há muito tempo sobre o risco que está de um tempo para cá, né? A segurança de investimento, então eles já vêm... Também, nos dias difíceis, nas curvas, é que você tem que realmente... Fala que na crise é que... Você tem que acelerar, não é? Não, e na crise aparece muita gente que se destaca, né? É, muita gente se destaca nessa época, sem dúvida. Ok. Prazer. Eu prometo um abraço, é isso aí. Bem-vindos aí na festa. Obrigado, Bob. Presidente, falar de Hermir, falar de Hermirzinho, o que é? É um veio só, né? Um veio do progresso? Veio só do progresso, muito bem colocado. O bom do você, Paulo, que você pergunta e já respondeu. Mas você acabou comigo aqui. Mais uns votos de sucesso, Eduardo. Não, mas não tenha dúvida. Acho que, primeiro, exaltar aqui o trabalho do Salun, né? Que foi um presidente que também marcou a época, que fez as coisas funcionarem, né? E agora o EMI vai, com certeza, continuar nesse caminho, vai cada vez mais levar o Cicepote para frente. A FIENG estará a reboque. Lado a lado. Lado a lado. Prazer, querido. Obrigado. Prazer foi meu. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto